Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos tá testando aqui o Nedved, cara Épico com ímpeto que eu tirei aí no... Nos giros do vídeo passado, quem não viu, assista aí Vou deixar na descrição o vídeo aí, cara E tá aqui o jogador, tá? Joguei 5 partidos com ele aqui Dei uma assistência só, tá? É... Não gosto muito de fazer gol com meio atacantes É só quando tem a oportunidade, né? Porque ele não tinha muita oportunidade também Pra fazer gol com ele, né? Tá aqui as habilidades dele, né mano? A ficha dele tá aqui Treinadinha, foi treinado no automático, tá? Então não adianta eu ficar mostrando aqui a... A... Como é o progresso e treinamento dele Porque foi tudo no automático, né cara? Aqui as habilidades dele, muito boas as habilidades dele, né cara? De meio campista aqui E é um bom jogador, tá? Atuindo com esse time aqui, tá rapaz? Troquei o goleiro também, troquei o zagueiro aqui Beleza? Nosso banco tá aqui também E é isso, tá mano? Pedi pra vocês também uma ajudinha, tá cara? Tamo passando por momentos difíceis? Não tamo, né? O Rio Grande do Sul tá passando por momentos muito difíceis na vida deles lá E eu tô colocando uma vaquinha aqui, tá? Na descrição Pra quem quiser tá doando, quem quiser tá ajudando Tá? Se vocês têm algum ponto de coleta De... De... Produtos de limpeza, de alimento De... De... Como é que fala? Roupa, alguma coisa pra eles dormirem, tá ligado? Aí na cidade de vocês Coloquem, mandem lá também, cara Ajudem o próximo, tá? É um momento muito complicado Muita chuva Aqui na cidade também tá chovendo pra caramba Aqui na cidade de Santa Catarina E... Muitas cidades, né? De Santa Catarina e no Rio Grande do Sul Né? A região do Sul aqui tá sofrendo muito com essa chuva aí, mano Então... Dão aquela forcinha lá Se você não conseguir Se você ver que não tem nada Se você não tiver nada mesmo Faça uma oração, tá, cara? Seja de velha Peça uma oração Peça que Deus Ajude essas pessoas aí pra saírem dessa, né? Então eu vou tá deixando aqui na descrição E no link fixado Aqui nos comentários Um link, hein? Tá? De uma vaquinha Que foi feita Não por mim, tá, cara? Pra um humorista O Badinho, o Colôno Quem conhece, assiste, né? Pra vocês conhecerem o cara Gente boa demais Gente finíssima Sempre ajudando Ele ajudou na enchente passada Tô ajudando nessa aqui Já ultrapassou Já ultrapassou lá De 3 milhões de De reais arrecadado Pra mandar pras famílias Que estão Que foram atingidas, né, cara? É muito pouco ainda Muitas pessoas perderam as coisas, né? Então ajudem Muita gente tá se movimentando Pra ajudar isso aí E a gente Cria que vamos vencer Mais uma batalha difícil Né? E vamos ajudar eles Vencerem essas batalhas também Beleza? Vamos lá então, mano Tô aqui na Liga de Fútbol, tá, cara? Vou Tô na segunda divisão 1.600 pontos Certo Vou tá iniciando a partida aqui Achei meu adversário aqui, maluco É o Vascão Da segunda divisão também, né, cara? Vamos ver o último Do nosso amigo aqui, mano O cara tá com Madrino Imperador Ronaldinho Gaiucho Schmeichel Apelão Schmeichel E é um time Ofensivasso, mano E pesado, né, cara? Agora ele tirou Coisa lá Senão eu ia falar Que tá um time pesado Vamos lá Eu vou tentar fazer Todas as jogadas Com o Ned Vetch Escanteio Chute de fora da área Tire de meta Não dá Porque é o goleiro, né E faltas com ele, tá bom? Pra nós ver o que acontece O Ned Vetch Ele é um meia de infiltração Então vai Ajudar nós Que bateu Messi Bateu Messi, cara Cruzamento do hotel O Hernandes Na cabeça do Mbappé Messi Não, Messi tá ruim, cara Não, Messi O Ronaldinho pra cima Com o Ned Vetch Ned Vetch não Com o Berriga Tô falando tudo errado, cara Cruzamento do Hernandes Na cabeça Tira a bola Volta de novo Eu tô marcando tudo errado Vou adivinar Aqui nada Passou na frente Que isso, cara? Olha o roubo Olha o roubo Bateu em cima Tira Bateu de novo Atirou Boa, goleiro Salvou mais uma, goleiro A bola volta Que isso? Olha o porrão do cara aqui, rapaz Violência aqui, ó Acelerar o passo aqui Vamos acelerar o passo aqui Vou dar a bola Com o Ned Vetch Quero o Ned Vetch Quero o Ned Vetch o jogo Não vai dar F*** da mãe Olha o Ned Vetch, porra Tocou errado Tocou errado Tocou errado Ainda bem que tocou errado Eu procurando o Ned Vetch O jogo vai lá e troca pra trás Vamos lá Carnaval Então o Carnaval Tá me incomodando, né? Pelo amor de que rapidez Vai bater o Neymar Bateu o Neymar Não era pra você pular Bad e gol Tá complicado a partida aqui, cara Erro de passe Erro de chute Erro de toque Erro de tudo, rapaz Cara chutando pra um lado Vesguiando pro outro Pelo amor de Deus Vou dar uma trocada nesse time aqui, cara Acho que eu vou dar uma trocada aqui Nesse plim-plim Vamos lá, poxa É muito Ah, mano Que isso, cara Tira a bola daqui Ah, mas não Vou crer Vem, cara Gol do Vasco Então o cara é bom Não passa Que chute Pra torto Aqui, rapaz Na ficha É uma coisa Na primeira Que é uma merda Uma carta, mano Passa, passa Boa Era pra ter passado Já, mano O Mbappé Também não entende Jogo, cara Eu podia ter nem de braço Ah, que isso, cara Vai bater Gol Aleluia, rapaz Toma, rapaz Não passa o cruzado, rapaz É gol Do Internacional Em cima do Vasco Da grama Pô O Pacude Ele não conseguiu Que toque Vai chegando Agora Vai chegando Bateu o sal Aqui Assistência Do Nedved Setador Foi Nedved, né, cara No final Da partida O Nedved Acha um lance Pulo É isso, cara Que lançamento O Nedved Aqui é pancada, né Cruzamento O Adriano Segura Segurou O goleiro Vamos segurar Um pouquinho Fazer aquela Mandinha Que tá negada Agora Prozamento Do Naruma Acaba O jogo Gol De virada Assistência Com o pai Daqui Vou tentar achar O assistente dele Vou mostrar Pra vocês Deixa eu só Foi do Nedved Olha a assistência Do cara, mano Maluco do céu Que bonito Gol, cara Quer dizer O Salah Sem errar Também Vou xingar ele Olha a assistência Olha só, mano Que loucura Essa câmera Ficou perfeita Agora, cara Babel Nedved Caraca, mano Jogador Incrível Que é esse Babel Nedved Não foi gol Não deu gol Não fez gol Porque gol Deu, né Não fez gol Nedved Mas tá aqui, mano Nedved Apelão demais Recomendo muito Que vão atrás De esses caras Da Juventus Até que dê E do Milan Também, né Tem bastante jogador Bom do Milan E é isso aí Muito obrigado Quem compareceu E não vi A apontação Do jogador Mas tamo junto Até a próxima Fui